Pai e mãe estão visivelmente abatidos por causa da sensação de impunidade. Eles são pais de David Antônio da Silva, que foi atropelado no dia 2 de dezembro de 2023, na cidade de Jaraguá, que fica a 120 quilômetros de Goiânia. Na época, David, de 17 anos, estava numa moto, quando foi atingido por uma caminhonete que não teria respeitado a sinalização. Eu mesmo e o menino trabalhamos até 6h30, chegamos aqui 6h30 da tarde em casa. E ele saiu por volta de 8h, 8h30, mais o meu sobrinho. E, como todo jovem faz, reunir nas praças, toda vida eles gostavam muito de estar reunindo aí. E ele deixou meu sobrinho e foi buscar um amigo dele, sabe? Nessa ida de buscar o amigo dele para eles reunirem, para conversar ali, foi a hora que ele foi subir na avenida principal e veio esse autor e assassinou meu filho, sabe? Atropelou ele. No momento do acidente, o capacete de David Antônio se soltou. Ele teve várias fraturas e um traumatismo crânioencefálico. O jovem foi socorrido e levado em estado gravíssimo para o hospital. Mas, depois de alguns dias, David acabou morrendo. É difícil demais para nós, para ela, para todo mundo, família inteira, sabe? Destruída. O David Antônio era uma pessoa muito, muito querida, muito dedicada, sabe? Uma pessoa que gostava de viver, gostava de vestir bem, cuidar do corpo, sabe? Ele era um menino, um filho e tanto exemplar, até para mim, que sou pai, ele foi um exemplo para mim, sabe? O amor, o amor do David era o amor comum. Nunca saiu de que ir de casa sem dar um beijo na mãe dele, em mim, e dizer para nós, eu te amo, mãe, eu te amo, pai. Segundo testemunhas, o motorista da caminhonete, que não tinha habilitação, desrespeitou a sinalização de pare e atingiu David, que estava na preferencial. A defesa da família da vítima alega que, no dia do acidente, não foi feita perícia no local. E nem pelo teste do bafômetro, o motorista da caminhonete passou. O que deixa os pais indignados é que o acusado do atropelamento, Victor Ribeiro Peixoto Machado, continua dirigindo pela cidade tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. No dia do acidente mesmo, ele lembrou de ligar para a mãe dele e a mãe lembrou de ligar para um amigo. Mas ninguém, na hora, ligou para o Corbondeiro, ligou para o SAMU. Ligar depois, alguém pegou o telefone da mãe para tirar, claro que para aliviar ela um pouco, que ela não tinha ligado, alguém usou, ligou o telefone, mas para socorrer meu filho, não. E essa pessoa que tinha uma influência que ela chamou, em vez de ter feito a diferença, chamado o SAMU, levasse meu filho para um hospital particular, falando, vou salvar a vida desse menino, dessa criança. Meu filho tinha 17 anos. O cara deixou meu filho lá, organizando lá no solo. Ele achou melhor defender um assassino do que defender uma criança inocente. Para sensibilizar a justiça e pedir celeridade no caso, pais e amigos de David fizeram um protesto em frente ao Fórum de Jaraguá. Que essa pessoa que cometeu essa infração não pode ficar impune. Nós não concordamos com a impunidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje pedindo o que, minha gente? Justiça! 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 Os pais sabem que o filho não vai voltar. A dor é tanta que a mãe Fernanda nem conseguiu falar com a gente. E o desejo deles é somente um, que a justiça seja feita. A gente está aqui sofrendo muito, muito mesmo. Mas o respaldo da justiça nós não tivemos até agora. É um processo que vai para o delegado, terminou o inquérito, foi para a mão da promotora, da promotora ficou lá uns 60 dias, 90, sei lá. Não lembro, não me recordo bem quanto tempo ficou. E depois voltou para a mão do delegado de novo, sabe? É assim, dessa maneira, sabe? Porque a gente está esperando, apreensivo para ver o respaldo, para ver o fim de estudo, sabe? Para ver se vai ter uma punição. Porque a punição que está para nós não tem nem como falar para você o tamanho dela, sabe? Tamanho! Acabou! Nossa vida destruiu, sabe? Acabou! E a justiça é desse jeito. Parece que até uma brincadeira com a gente, sabe? Com a mãe, com o pai, sabe? Que está sofrendo e lutando. E a justiça é desse jeito. Obrigado.